Olá a todos que assistem o meu canal Se você está chegando agora, seja bem-vindo Se inscreva no canal para não perder aí novidades Bom, e deixa só o joinha, que é muito interessante para o canal também E obrigado a todos que vêm acompanhando o canal também Essa aqui é só uma atualização da minha uva Topsum E para quem não assistiu, falando sobre a uva Topsum Foi uma que renderam mais visualização no canal E como você pode ver, essa aqui é a Topsum Essa é a uva sem caroço E antes ela estava num balde e depois, devido ao forte calor e os raios solares Estava queimando a folha e estava deixando minúscula como essa daqui Bom, agora ela está mais ou menos aí com 60 centímetros de tamanho Não está no solo e no terreno ideal Como você pode ver, isso aqui foi sobra de construção na metralha Eu não coloquei aquilo de propósito Eu coloquei aqui porque é o único espaço que eu tinha Assim, com um pouquinho de terra Abaixo disso aqui tem um pouquinho de terra natural O restante é tudo metralha Foi um aterro aí praticamente de quase 2 metros de altura Então eu coloquei um pouquinho de terra vegetal Terra preta mesmo E está aqui Ela não morreu, mas também assim, não desenvolveu o suficiente Eu estou pensando em pegar mais terra preta E fazer um complemento aqui de terra adicional para ver se ela desenvolve Essa aqui é a Niagara Rosa E ela está bem desenvolvida Assim, não cresceu como eu gostaria que crescesse Mas o cavalo dela ainda está vivo Senão ela não estaria aqui viva E assim, tem pouca terra Eu vou preencher aqui o restante Para ver se ela dá uma revigorada a mais Se vocês gostaram, então deixa aí seu joinha E deixa seu comentário aí embaixo também Tá bom? Obrigado Até o próximo vídeo E aí